E aí você acessar esse universo, você chegar de paraquedas no espaço, pra você ser aceito já é complicado. Aí pra você ser um negro, ser aceito numa colônia italiana, pra falar de prevenção à violência, é público mais ainda, né? Então, dobra assim as dificuldades. Então, mas vencer... Eu tenho até uma história muito verídica, assim, em Santa Rosa, fui fazer um trabalho de fotografia numa escola, e aí falando com os pais sobre a questão, apresentando o projeto, falando de prevenção. E aí quando eu apresentei e disse que eu era da central única das favelas, alguns pais levantaram e foram embora. E aí eu chamei, não, vamos conversar, por que os senhores estão indo embora? Não, não, porque meu filho não é favela, meu filho não é favelado. E aí, fazendo uma... aí eu chamei pra conversar alguns que ficaram, eu expliquei, olha, a minha condição de favelado, eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu não vejo isso de forma negativa. Vamos fazer um comparativo, tá? O seu filho, ele pode ser branco, loiro, de olho azul e tal, de olho verde, mas ele mora numa área rural bem distante, né? Sim. O senhor tem acesso imediato a um posto de saúde? Não. O transporte público que o seu filho tem que pegar pra vir pra escola é precário? É. Até na época saiu-se a notícia que 300 escolas rurais tinham sido fechadas no Brasil por falta de verba. Então, se o filho também tem dificuldade de acesso de educação, sim, qual é a diferença do seu filho pra mim que sou favelado? As dificuldades são as mesmas, quer dizer que a geografia muda, o senhor também vive na periferia da sua cidade, o senhor não mora no centro, entendeu? Então, trabalhar essa coisa de ser favelado, de estar, é bem difícil. Ainda não tá muito natural ver uma referência negra ainda em alguns espaços, né? Alguém que vai levar algo diferente. E na favela, predomina a população negra? Bastante. Muito, muito. E muita gente por opção. Muita gente por opção. Eu conheço bastante pessoas que poderiam mudar e continuam, porque a minha família, assim, ela é viciada nisso. A gente costuma dizer que na favela o que se mais vê é criança, cachorro e muvuca. Então, quando você entra na favela e você não vê essa situação, alguma coisa deu errado. É o diagnóstico. Você entrou, tá aquela silêncio, não tem criança, não tem cachorro para cá, cadê? Alguma coisa aconteceu. Então, ir para algum lugar que tenha essa impessoalidade é complicado, se sente estranho. A minha mãe adoeceu quando a gente tentou morar em outro lugar, até para poder dar seguimento ao nosso trabalho. O teu trabalho é muito, assim, de prevenção ao uso de drogas, né? A gente trabalha bastante. E eu quero saber no próximo segmento, se tu encontras alguma diferença em relação à população negra e à população branca, com relação a drogas. Tá. Daqui a pouco, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o Paulo Daniel Santos e com o Chico, meu filho. Isso aí. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou então no Facebook. Vai lá, primeira pessoa, nós estaremos presentes. Daniel, eu te perguntei, tu tens feito um trabalho de prevenção, e tu tens usado, inclusive, aqui este livro, que é do Manuel Soares e Marco Sena, com ilustrações tuas. Tenho usado nas escolas. Eu te perguntei primeiro, quero saber, se com desenho é mais fácil de alcançar essa criança. Tá. Em 2007, eu participei da formação de audiovisual pela CURFA. Foi a primeira turma a ser feita na instituição de audiovisual. Então, ali, eu tive noções de fotografia, aprendi, me apaixonei pela fotografia. Conheci grandes profissionais, como o William Rodrigues, por exemplo, que é o William Coyote, que é fotógrafo e se tornou minha referência. Tive aulas com o próprio Manuel Soares, né, que falava sobre jornalismo. Só que, desde pequeno, eu tinha vontade de desenhar, tá? Então, quando, trabalhando com esse social, o que eu via? Eu via que eu queria fazer alguma coisa para ajudar, sabe? E eu sentia que eu não tinha... Mas o que eu vou fazer? O que eu tenho de especial para poder ajudar alguém? E o desenho, ele veio muito, muito acalhar isso, sabe? O Manuel, ele me fez essa proposta de... Que tal, então, se a gente fizesse uma coisa que já não acontece há muito tempo? Há mais de 70 anos, não se criava um super-herói negro, por exemplo. E aí, eu tive essa honra, com 17 anos de idade, de criar um super-herói negro. Então, nesse momento, eu vi assim, olha... Eu vou conseguir usar a minha paixão pela arte para ajudar pessoas. E aí, respondendo a tua pergunta com relação ao acesso. O livro, ele... A gente costuma dizer que ele é de 8 a 80. Tanto você pega o jovem na questão lúdica, né? De ter um personagem, um super-herói, que é importante realçar que ele não usa de artifício de violência para resolver o problema, toda a questão de mediação, né, dos conflitos. E a gente também pega a criança pequena, que vê aquele livro em preto e branco e quer pintar, né? Porque a gente tem... Existe um diagnóstico que a evasão da escola e o envolvimento com a droga e com a violência começa a partir da quinta série. Quando o jovem, ele perde da primeira à quarta série aquele professor referencial, que faz até a questão de referência de pai, de mãe, para aquele aluno, e ele passa a ter mais de um professor. E a gente ficava entendendo assim, tá, mas será que é culpa... Não pode ser culpa dos professores, não é porque deu o quinta série, o cara vai largar a escola, com relação à questão da droga. Mas a gente conseguiu, a gente meio que tem uma visão de que você precisa trabalhar a prevenção desde pequeno. Esses hábitos, esses bons hábitos, eles precisam ser instaurados do gurizinho, da guriazinha lá, pequeno. Então, fazer essa publicação, a gente acaba pegando vários coelhos ao mesmo tempo, né? E eu perguntei se tu encontras diferença na pessoa que usa na droga adição entre o negro e o branco. Olha, estatisticamente, eu não vou saber te dizer o número exato, mas existem mais usuários de crack brancos do que negros, tá? Mas o consumo dentro da periferia é muito grande na questão dos negros consumindo drogas, né? Não só o crack, mas maconha e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente... E muitos jovens, né? A incidência de jovens hoje, principalmente viciados em crack, é muito grande. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 55 mil usuários de droga que usam 24 toneladas de crack por ano. É muita coisa. Na população carcerária, tu tinhas me dito antes no programa que a maioria dos traficantes presos são negros. Exato. Como é que tu entendes isso? Isso é uma visão pessoal, não é um diagnóstico que a gente tem, mas a minha visão pessoal, qual é? Pelo que eu convivo com os jovens, é a questão da ascensão econômica. O jovem de periferia, a grande maioria, ela quer se destacar, de alguma forma. E materialmente, isso é um caminho. Ter o tênis da hora, andar de corrente de prata, de ouro, ter a atenção das meninas, porque é uma forma de você ganhar a menina. A menina, ela quer andar com um cara que está top. Então, pelo que eu vejo muito, é essa coisa. Anos atrás, numa geração que não é a minha, que é anterior à minha, a característica do traficante, por exemplo, do bandido, era a casa que tinha piso, que tinha azulejo, era a mãe do traficante. E hoje mudou, né? Isso não é mais. Hoje, o cara que está no crime, que está envolvido, ele não tem mais isso, é mais a questão da ostentação mesmo, de querer se afirmar economicamente. Como é que tu vê essa questão no teu público, o público que tu alcanças? Bom, o público que eu alcanço, na realidade, eu posso dizer que é praticamente o mesmo público que o dele. Porque eu acho que a questão racial, ela, independente se as pessoas moram na periferia, ou não moram na periferia, a gente sofre dos mesmos males. E eu acho que tem algumas questões que a gente pode colocar dessa forma. A questão racial, por exemplo, ela é uma questão que, muitas vezes, as pessoas nem se dão conta que estão reproduzindo o racismo. O caso que ele colocou de ir para o interior, por exemplo, é um caso que é muito, muito recorrente em esmédios, quando a gente vai trabalhar, na época que eu trabalhava no Departamento de Educação, era assim. A gente chegava numa sala de aula, por exemplo, só tinha aluno branco e tu vai trabalhar a questão da Lei 10.639? É. Só que as pessoas não entendem que isso não necessariamente é para o aluno negro. Essa é a grande questão. Tu trabalhar a questão racial do jeito que ela for tratada, na periferia ou não, ela é para todo mundo. Todo mundo tem que entender que nós vivemos num país machista, por exemplo. Todo mundo tem que entender que nós vivemos num país homofóbico. As pessoas têm que entender que nós vivemos num país racista, sim. E eu acho que também não é muito difícil de fazer esse entendimento. Eu acho que as pessoas, às vezes, se assustam. A experiência que eu tenho, assim, de tratar com essas pessoas é que elas têm um pouco de receio quando a gente fala na questão negro, raça. Eu acho que elas têm um pouco de receio. Se assustam como? Eu acho que elas se assustam. Por exemplo, tu vai tratar dessa questão numa sala de aula onde só tem aluno branco, por exemplo. Olha, nós somos diferentes, mas, enfim, né? Tu vai tratar da questão da aplicabilidade da Lei 10.639 em sala de aula. Muitas vezes, os próprios alunos, quando tu traz à toa na questão racial, crianças, no caso, eles vão manifestar o racismo que estava ali com eles, lógico, mas a gente vê que esse racismo ele não veio da criança, ele veio dos pais. E depois, conversando com os pais, a gente vê o medo é a relutância. Talvez, eu acho que a questão racial é um tabu, como se fosse um tabu, que as pessoas não querem discutir. Por quê? Porque hoje a gente vive na ilusão de que nós vivemos numa democracia racial. Então, quando a gente... A ilusão de. A ilusão de. Quando a gente fala no Rio Grande do Sul, que é um país que é mais fechado, ou quando a gente fala em Salvador ou Rio de Janeiro, onde existe uma população negra maior, eu, na minha perspectiva e pessoalmente, eu penso que são visões de ver. Eu acho que, realmente, aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais brancos, com certeza. e temos o racismo aqui, com certeza. Mas, na Bahia, nós temos o racismo e é muito forte. No Rio de Janeiro, nós temos também uma ilusão de uma democracia racial que é assustadora para mim. Porque, quando eu vejo amigos brancos dizendo, ou negros também, dizendo que no Rio de Janeiro é uma democracia, não existe racismo, porque o branco toma um copo de cerveja na beira da praia com o negro, então, tudo é lindo e o branco vai para a favela para sambar. Eu acho muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque, percebendo isso com mais calma, a gente vai ver que as delimitações, elas são impostas naturalmente. Até ali eu vou. Até ali eu já não vou. Me dói ver essa questão dentro de casa. Dentro de casa. Já me deparei em situações em que a pessoa, assim, ah, eu vou ter uma filha, mas eu quero que ela tenha cabelo bom. o que é o cabelo ruim? O que é cabelo ruim? O que é cabelo bom, sabe? A minha mãe, por exemplo, de há uns 5 anos para trás, ela assumiu usar dread, de fazer os dreads naturais. E eu vejo isso muito dentro das meninas, dentro da periferia. Elas não querem ter aquela identidade afro, não querem ter aquele cabelo lindo, cheio. Elas querem ter uma outra estética, uma estética que não condiz, sabe? Mas esse é o trabalho da conscientização negra, né? Exato. E esse parece que é um trabalho extremamente difícil e no qual vocês estão empenhados. Exato. E que tipo de dificuldade maior tu tens encontrado, por exemplo? Para mim, a dificuldade maior, olha, eu não consigo enxergar a dificuldade, pelo menos no meu caso. Você tem orgulho de ser negro, eu sou negro e tudo bem. Isso tu tens encontrado ou não? Nas pessoas? É, nos negros. muito mais, muito mais, muito mais. Eu acho que as mulheres negras, no caso, eu acho que elas sofrem um preconceito que não é nem o dobro, eu acho que ele é cinco vezes maiores que nós, homens negros. A minha opinião pessoal. As mulheres negras por parte dos brancos ou por parte dos homens negros? Eu acho que por, assim, a gente pode tentar fazer uma análise resumida histórica. Eu acho que nós temos que, muitas vezes, a gente fala entre nós que a gente também tem que assumir a meia-culpa e dizer, mas, assim, o racismo, ele vem do homem branco. Quem trouxe o racismo da forma como ele veio, violento como ele veio no Brasil, através da escravidão e do processo de escravização, foi o homem branco que trouxe. e, então, eu acho que a mulher negra sofre, com certeza, pelo homem negro, com certeza, e pelo homem branco, mas pelo homem negro, daí a gente não pode também, porque não existe uma linha que faça com que, ah, não, aqui é porque ela sofre porque é o homem negro. Porque nós vivemos numa sociedade que a gente sabe que a gente, ou como homem, a gente pode muito mais que as mulheres. E eu acho que a gente tornar isso consciente é uma coisa muito positiva. como eu digo para algumas amigas assim que trabalham com a questão, que é, olha, tu desconfia do homem que diz para ti que não é machista, por exemplo, porque nós vivemos numa sociedade que diz que a gente pode tudo, Tchê.